Música Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank E sejam bem-vindos a mais um vídeo de Farms Simulator 16, galerinha Bom, como prometido pra vocês né galera Já que vocês quiseram e apoiaram tanto Aqui está começando, ou melhor, continuando né A série do Farms Simulator 16 Até que fim eu consegui jogar ele Porque não estava conseguindo de jeito nenhum Eu tive que entrar em contato com o desenvolvedor Baixei vários e vários e vários emuladores galera Pra poder conseguir jogar esse danado desse jogo Pra trazer pra vocês Então, a partir de hoje Vai começar, como eu falei lá no vídeo No vídeo de ontem Vai começar a série Vai começar não, vai continuar, melhor dizendo né A série do Farms Simulator 16 Todos os dias vai ter vídeo de Farms Simulator 16 Também vai ter vídeo todos os dias do Farms Simulator 14 Então vão ser dois vídeos por dia de Farms Do 14 e do 16 até o lançamento do Farms Simulator 17 E claro, se chegar no dia do lançamento do Farms Simulator 17 galera E vocês estiverem apoiando a série, estiverem gostando da série Ela tem muita, muita chance de continuar Tanto a 14, a do Farms Simulator 14 Como a do Farms Simulator 16 Então apoiem as duas séries galera Porque elas vão andar em paralelo Tanto a 14, tanto a 14, como a 16 Uma depende do apoio da outra Então, a 14 depende do apoio da série de Farms Simulator 16 E a série de Farms Simulator 16 Depende do apoio da série do Farms Simulator 14 galera Então, uma depende do apoio da outra Pra continuar depois do dia 25 de outubro Que vai ser o dia que vai ser lançado o Farms Simulator 17 Beleza? Então, sorte o dedo nesse like aí E vamos apoiar essa série pra ter vídeo todos os dias É todos os dias mesmo Do Farms Simulator 14 e do Farms Simulator 16 Seus creusos Bom, eu tô plantando aqui uma canolazinha né Que é pra gente poder ganhar dinheiro Eu tô com 100 mil ali Eu ainda tô em dúvida o que é que eu faço com esses 100 mil Eu não sei se eu compro mais um trator Eu acho que vai ser interessante a gente comprar mais um trator E um trator mais potente galera Vamos vir aqui A gente tem 100 mil né Esse é 100 mil A gente pode vender esse outro trator aqui Por 39 mil Então a gente vai sobrar uma grana ainda E esse trator aqui eu acho que ele é melhor pra puxar o outro Não, esse não é 100 mil não Eu tava vendo ali em cima O dinheiro que eu tenho é 100 mil Rick seu estúpido É muito tempo galera Se eu jogar o Farms Simulator 16 Aí eu tô perdido Eu não tenho as coisas É aqui embaixo Esse custa 98 mil E esse custa 162 Então esse aí não dá pra gente Então Então a gente tem que comprar esse daqui galera Que é 98 mil E eu acho que ele vai puxar melhor Aquele Aquela nossa grade Grandona Que a gente já comprou né Então vamos comprar esse Sim Beleza Vamos vender esse da gente Beleza Agora nós vamos levar esse daqui pra nossa fazenda né Óbvio Vamos levar ele pra lá Ele tá puxando Ele tá correndo a 33 por hora Tá de boa Tá uma velocidade boa Ele tem um HP maior do que o outro né Quer dizer Vou até olhar novamente Se ele tem um HP maior do que o outro HP 114 HP 90 É isso mesmo Maior do que o outro Tá certo O Rick é meio atrapalhado Vocês já sabem né galera Vocês já sabem Isso não é novidade pra ninguém Cara Vocês pediram muito 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 Por isso que eu fiz aquele vídeo ontem Perguntando O que vocês queriam Se vocês achavam Quem assistiu o vídeo Viu né Quem não assistiu Vai lá no vídeo Assiste Também deixa aquele like Que é pra apoiar muito Muito mesmo O canal E esse creuso Que vos fala né Cadê meu trator Ah Tá aparecendo Teve uma atualização Dia 28 Foi Caramba Eu vendi o trator Que tava puxando um negócio Ah Mas eu não digo Eu não digo O jogo Me trollou Por isso que eu não tava vendo Meu trator E tava aparecendo Não Não era que tava aparecendo Não Não tem nada a ver É porque o trator Não tá aí mesmo Caramba Que vacilos Eita Eita Foi no certo A sorte tinha terminado de gradear aqui essa parte né Caramba Que trollada foi essa Foi trollado ao vivo Eu fui trollado ao vivo galera Ele vai abastecer É Tirar esse trator aqui do meio Epa Passa Aê Pronto Deixa isso aqui Já vamos vir pra cá Pegar a colheitadeira aqui Já posicionar ela ali No local Ali Aquele implemento Eu vou puxar com esse trator Vamos ver se ele puxa mais rápido né Eu espero Assim Eu Espero Deixar ela aqui Aê 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 Vorta Vorta Beleza Vamos lá no nosso trator Já baixou Então vamos voltar Vamos Calma aí carrinho Vamos economizar tempo Porque a gente vai cortando caminho aqui E economizar também Dindin né Porque não precisa pagar o funcionário Pra ele trazer o trator pra cá Tô muito animado galera Muito muito animado mesmo Pra fazer essa série Todos os dias Como foi no começo né No começo foi até Mais do que todos os dias Eeeh Botei na posição errada No começo Quando foi lançado o Farm Simulator 16 Quem acompanha o canal Há mais tempo Tá ligado Quem chegou agora não Mas a gente tinha Dois vídeos de Farm Simulator 16 Por dia E agora a gente vai ter Um de Farm Simulator 16 E um de Farm Simulator 14 Então É A mesma pegada do começo Quando foi lançado o Farm Simulator Quando começou o canal Porque O canal começou Muito perto do lançamento Do Farm Simulator Agora Isso aqui tá ligado Aqui não tá aparecendo Que tá ligado Mas daqui ó Não Agora não tá Pra mim tava ligado O negócio ali De fazer a colheita Vai entender Sei lá Tô doidão Pode também ter sido Ilusão de ótica né Vai saber Eu vou plantar aqui mesmo Vamos economizar um dinheirinho né Já que a gente tá pobre ainda A gente tá pobre Nossa fazendinha tá começando agora Então Sempre economizar Sempre é bom né Mais uma passada aqui Já terminou De boeiras Bota pra cá Isso aí Eu também já vou começar A lavar os implementos Eu acho que vou fazer Mais essa colheita Aí eu já lavo os implementos Eu acho Não sei Vamos ver né Vamos fazer o tempo Teste Vamos ver Quando a gente terminar Se dá pra usar ainda De boa Ou como é que vai ficar né 55 Ainda tem a gente Tem de Semente Ó No time certo Tá plantando Tá Pra mim não tava plantando Tá escuro né Aí não dá pra ver Aí não dá pra ver a diferença Desliga Aqui pra fazer A curva mais rápido Aí é menos tempo Que a gente gasta De novo ó Caramba Bolas Eu vou fazendo isso Acaba errando Vou me gabando né Caramba Eu tô acertando tudo Aí vou e faço A caca Terminou Galera Galera Vocês estão animado Ó Tá vendo Fui falar Fui falar Aconteceu Galera Vocês estão animado Pro lançamento Do Farm Simulator 17 O que é que vocês acham Que vai ser legal Eu tô muito animado Eu quero muito Muito mesmo Ver como é que vai ficar O jogo Como vai sair Com certeza vai ter sério Aqui no canal Eu já falei diversas vezes E vou continuar falando Porque Eu tô Muito 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 ansioso Por esse jogo né O último Farm Simulator Que foi lançado Pra PC Foi Vai ser Até 2016 2014 Tá em 2016 Aí 2015 Não teve Que foi esse daqui Foi lançado O Farm Simulator 16 Então o Farm Simulator 2015 No caso né Que era nem 15 Nem nada Era 2015 mesmo Foi lançado Em 2014 E agora O Farm Simulator Ele não vem mais Esse negócio De 14 15 2014 2015 2009 Como tinha Agora é Farm Simulator 17 Mesmo Foi uma mudança Que teve no nome Então É exatamente Não tem Farm Simulator Mais 2017 2018 Agora vai ser Farm Simulator 17 Farm Simulator 18 Farm Simulator 19 E assim sucessivamente Não vai ter esse negócio Mais de Farm 2000 e tanto 2000 e tanto Eu achei até legal Porque Vamos dizer assim Fica mais Mais fácil De entender E tal Eu acho Que fica bem mais legal Dessa forma Galera E vocês Gostaram Dessa mudança Eu acho Vamos dizer assim Fica mais Sei lá Fugiu a palavra Da minha cabeça Fica com mais sentido Né Fica com mais sentido Não pelo ano Mas sim Pela quantidade Apesar de não ter 17 Farm Simulator Lançado Porque O que eu conheço É o 2009 O 2011 O 2013 Aí o 14 Aí o 2015 O 2016 Que é esse daqui E o Agora o 17 Que vai vir São esses Os Farm Simulator Que eu conheço Se vocês conhecem Mais algum Diferente Deixa aí nos comentários Eu jogo Desde o Farm Simulator 2009 Cara Quando eu vi esse jogo Eu digo Caramba Que jogo da hora Eu quero jogar Fiquei muito Muito viciado Muito 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 E não tinha Essas Facilidades Que tem Agora De botar funcionário Essas coisas Que só tem No Farm Simulator Mobile Né Não No 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 PC Também tem Mas no 2009 Não Não 2009 Já tinha Funcionário Porém Era muito 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 Ruim Os funcionários Galera Você botava Ele pra Colher O negócio Ele começava A colher Ia-se embora Passava Passava Do terreno Saia Depois de Colher Tudo Era 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 Muito Tosco Mas era Muito Legal Muito Divertido É tanto Que eu usava Muito pouco Os funcionários Do Farm Simulator 2009 Mas eu fui Muito Viciado Mesmo No Farm 2009 Assim que eu Conheci Porque é um Jogo muito Interessante Muito Da hora Cara Não é A toa Que vocês Gostam Tanto Né E eu Tô Aqui Trazendo Pra vocês Seus Creus Então Deixa o Apoio No Farm Simulator 14 No Farm Simulator 16 Seus Galeritos Não sei De onde eu Tirei essa Palavra Galera Não me Pergunte Não sei De nada Do que é Galeritos Mas você Já tá Acostumado Né Sou eu Mesmo Galera Sou eu Mesmo Então Não Tem Não Tem Fake Aqui É como Eu sou É assim Mesmo A galera Já sabe Vocês Já sabem Né No caso Eu acho Que vai Dar Pra Terminar De Plantar Aqui Com Acemento Nesse Terreno Eu Acho Não Sei Não Tenho Certeza Pode Ser Que Sim Pode Ser Que Não Vai Saber Eu Acho Que Dá Eu Acho Que Dá Tem 26% Ainda Mas Mas Tem Para Comprar Semento É Que Eu Tava Com Preguiça De Lá No Lugar De Comprar Semente Eu Já Queria Passar Por Terreno Aqui Direto Fazer Mais A Volta Aqui Para Terminar De Plantar Essa Bagácia Ligeira Para Crescer Para A gente Colher Para Ganhar Dinheiro Para Comprar Mais Máquina Para Comprar Mais Terreno E Para Comprar Mais Tudo Tudo